Uma sociedade que avançou tanto tecnologicamente que disseram para a gente que a tecnologia iria fazer com que se trabalhasse menos, e não é verdade, você trabalha mais. Se nós pegarmos as três ondas da humanidade, a agricultura, a indústria e a terceira onda, que é a onda da informação, na primeira onda, o trabalhador, quando o sol se punha, ele era obrigado a parar de trabalhar. Na segunda onda da indústria, quando desligava a linha de montagem, até hoje uma indústria, o trabalhador para de trabalhar. Mas na terceira onda, na onda da informação, quando chega o fim do dia e você vai embora para a sua casa, você leva a empresa dentro da sua cabeça e dentro do seu notebook. Se você quiser, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, pela primeira vez na história, o meio ambiente, o mundo lá fora, ele não vai lhe ajudar a gerenciar o seu estresse, ele vai piorar. Então, vai ser uma autogestão, vai cair em cima da pessoa, porque ele não falta trabalho, ele pode ficar 24 horas que o trabalho não vai acabar. Então, ele vai ter que dar bastas, bastas, porque não vai ter fim. Agora, estou pensando aqui, né? E a pessoa que está assistindo o programa, fala assim, nossa, meu Deus, minha qualidade de vida não está legal, mas a pessoa não consegue reconhecer nela exatamente o que está de errado, não dá conta de lidar com o fracasso, olha, eu fracassei, fiz isso, tentei, mas estou infeliz. Só de estar infeliz já é, a pessoa já se sente uma fracassada, né? Como é que a gente trabalha com isso tudo na cabeça da gente, Frederico? Você deu um exemplo muito interessante. Então, a professora da Universidade da Califórnia, chamada Carol Dweck, ela trabalhava com crianças na área de pedagogia, e ela ficou muito intrigada por que tinha grupos de crianças que ela dava um problema para eles resolverem. E ela fala, nossa, eles ficavam entusiasmados, e outros falam assim, nossa, outro quebra-cabeça. Então, ela descobriu que é uma crença básica que faz você andar para frente ou não, crescer ou não, que é uma crença que ela chama de modelo mental fixo, onde o fracasso é visto como sinal de incompetência. Então, eu tento menos para fracassar menos. A vontade de perder, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Então, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Então, a pessoa, ela erra e ela se encolhe, ela erra e encolhe. O outro, não. Ele vê um erro como sinal de aprendizagem. Então, ele está aprendendo. Agora, olha que interessante, o que um líder pode fazer? Primeiro eu vou falar como ele vai fazer para os outros, depois para si mesmo. Ela fez o seguinte, ela pegou o mesmo quebra-cabeça, entregou para um grupo de crianças e falou assim, esse quebra-cabeça, esse vai mostrar quão inteligente você é, se você resolveu ou não. E pegou o mesmo quebra-cabeça, entregou para um outro grupo e falou o seguinte, esse quebra-cabeça serve para exercitar a sua inteligência. O segundo grupo insistiu muito mais em fazer o quebra-cabeça do que o primeiro, porque para esse grupo era um exercício da inteligência. Para o primeiro grupo era uma prova de quão inteligente ele era. Para testar, né? Está certo? Então, a pessoa que fracassou e desanima é porque ela tem um conjunto de crenças, que ela entende que ela fracassou, então é como se ela não merecesse ser bem-sucedida, ao invés de entender que o fracasso é parte da aprendizagem. Você aprendeu na vida muito mais com seus fracassos do que com seu sucesso. Eu até digo que o sucesso é um distúrbio de aprendizagem. O camarada é tão bem-sucedido que ele acha que não tem que corrigir nada, está dando certo. É um distúrbio de aprendizagem. Então, ela tem que primeiro entender essa crença. Porque nós temos três tipos de crenças que nos limitam na vida. De possibilidade, se algo é possível ou não de ser feito. De capacidade, se eu sou capaz ou não de fazer. E a última é de merecimento. Eu posso achar que é possível. Eu posso acreditar que eu seja capaz. Mas se eu não acreditar que eu mereça ser feliz, que eu mereça ter uma vida equilibrada, eu não vou investir o meu tempo e energia naquilo. Pois é, mas isso é o que mais acontece. Estou cansada de ver isso. Pessoas que acham que não merecem. Não merecem nada. É ser feliz, é ter um bom trabalho, é ganhar. É pior que se puxa a pessoa para baixo, acaba que não consegue mesmo. Então, você fala para desafiar a crença dela. Então, ela se pergunta, não merece por quê? Me lista aí. Então, me lista dez coisas em você que você aprecia. E você começa a extrair de si o que é merecedor. O que ela tem de bom? Claro que ela tem aspectos bons da personalidade dela. Então, com isso você consegue... Porque a crença é uma generalização. Quando você começa a questioná-la com isso, ah, é verdade, eu sou uma boa pessoa naquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí a pessoa começa a se abrir. Aquela crença que a tornava rígida, a limitava, você começa como se fosse criar rachaduras nela. O que aí possibilita ela enxergar uma perspectiva que até então ela não conseguia. Ou seja, não precisa de ir para o divano, ela mesma pode conversar com ela mesma. Na verdade, isso que nós estamos falando é uma linha de psicoterapia mais cognitivista, né? Não psicanalítica. Na psicoterapia cognitiva, você trabalha as crenças que a pessoa tem. Não, pois é, mas a pessoa de repente, ela mesma pode resolver esse problema com ela mesma. Nós temos que lembrar sempre, né, Roberto, que 80% das pessoas param de fumar por conta própria, sem a ajuda de ninguém. 80% das pessoas perdem o medo de altura por conta própria. 70% perdem o medo de dirigir por conta própria. Então, assim, não estou dizendo que as pessoas não precisam fazer psicoterapia, mas estou dizendo que muitas pessoas podem se ajudar e se você der as ferramentas que possibilitem essa ajuda. Agora, essa questão, a gente disse isso, se tudo a gente conseguisse, né, a gente fazer, acho que não haveria estresse. Mas eu queria, nós temos três minutos de programa, queria falar sobre essa coisa do estresse, que está todo mundo estressado, a questão do tempo que a gente não está dando conta de administrar o tempo, essa é a verdade, né, infelizmente. O que você tem a dizer para a gente, para as pessoas? Eu digo que todos temos que ter um kit. Não é porque a pessoa fala assim, eu me desestresso no fim do dia quando eu faço uma caminhada. Beleza. Mas você fica 10 horas estressado. Está certo? E uma descarga de adrenalina, ela tem um impacto no seu organismo por 6 horas depois do que aconteceu. Então, uma coisa que todos tínhamos que aprender era a respirar. A respiração é a ponte principal entre a parte do seu cérebro que você controla e a parte do seu sistema nervoso que você não controla, que é o sistema nervoso autônomo. Todo de vida ansioso, estressado, ele vai puxar o ar e não vai soltar. Porque se você prolongar a expiração, você relaxa. Então, eu sempre digo aos meus pacientes para, assim, várias vezes ao dia, pararem, tirarem dois minutos, para soltar o ar prolongadamente, como se estivessem soprando por um canudinho. Porque isso vai, ele vai relaxar. Então, o corpo consegue recuperar e ele vai estar mais presente naquele momento. Porque o estressor vai estar lá. E eu acredito que com esta prática, como se fosse uma prática meditativa, que um yogui faz com pranayama, ele consegue ficar no olho do furacão. Ele vai ter que treinar, igual um maratonista consegue correr 2 horas e meia, 3 horas, ele consegue ficar no olho do furacão. É todo o segredo esse. A consciência do estado que ele está e intervir no estado, especialmente através da respiração. Agora, isso tudo, né, eu fico chegando à conclusão que a gente pode fazer com pequenos passos, né? A gente não precisa fazer tudo de uma vez. Ah, não, amanhã eu vou acordar, minha qualidade, viu? Tá, joia. Não é por aí, né? Porque você mandar uma pessoa correr 2 mil quilômetros, ela não dá conta de correr 2 mil quilômetros. Ela tem que ir passo a passo. É por aí? É vetorial. É igual mudar a rota de um avião. Tá certo? Você, dois aviões saindo de Madrid, com um grau de diferença na sua rota de voo, durante muito tempo, você vai ter a sensação que eles estão paralelos. Mas, um vai parar em Miami, nos Estados Unidos, e o outro vai parar em Toronto, no Canadá. Porque aquele um grau, com o decorrer do tempo, vai fazer uma grande diferença. Então, exatamente. Amanhã, eu começo a caminhar. Tá certo? Aí, eu vou mudando aos poucos, porque as pessoas querem começar tudo de uma vez, e muitos hábitos a serem mudados de uma só vez, você não dá conta. Por isso que a dieta não funciona, não é isso? Para, quer mudar tudo de uma só vez. Então, escolha um ponto. É um ditado, né? Comece algo de medíocre, ao invés de ficar sonhando com a perfeição. Então, pega uma pequena coisa. Ou seja, que seja caminhar três vezes por semana, só 20 minutos. Começa. E aquilo vai virar um hábito. E o dia que virar um hábito, você não consegue mais viver sem aquele bom hábito. Ok. Tem alguma coisa que você queria falar e eu não te perguntei? Acho que falamos tudo, né? Eu gosto de sempre lembrar a eles que nós devemos sempre perceber o físico, o emocional, o mental e o espiritual. A visão integral e você atuando nos quatro níveis, a possibilidade de transformação é muito maior do que se você focar só em um nível. E, como você falou, a dimensão espiritual é que dá o sentido maior a todas as outras escolhas. É o mais motivador de todos. Isso mesmo. Obrigada, Frederico Porto, pela entrevista. Obrigada a você. Gente, obrigada, tá? Até o próximo programa. Tchau, tchau.